da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Estão suspensas a reunião. Comunico o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo nas datas mencionadas, entre parênteses, ofícios do Governador do Estado, Romeu Zema Neto, 27 do quadro de 2023, da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, 11 do 5 de 2023, da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, 11 do 5 de 2023, e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, 11 do 5 de 2023. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de Lei 4.953, de 2018, primeiro turno. Acrescenta parágrafo único do artigo 1º da Lei 22.620, de 27 de julho de 2017, que trata das medidas de controle da proliferação de mosquitos transmissores da dengue e das outras providências. Autor, deputado Carlos Henrique. Relator, deputado Leonidio Bolsas. Indaga ao relator se está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Leonidio Bolsas. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 4.953, de 2018, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A proposição epígrafe de autoria do deputado Carlos Henrique acrescenta parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 22.620, de 27 de julho de 2017, que trata das medidas de controle da proliferação de mosquitos transmissores da dengue e das outras providências. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Na sequência, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 2 de sua autoria. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. A proposição e análise visa obrigar a realização do teste de zika e chikungunya em todas as doações de sangue no ano do Estado de Minas Gerais. Em sua justificação, o autor ressaltou que a tese, o teste seria necessário para evitar problemas decorrendo de contaminação por essas infecções para os enfermos que recebem essas doações. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição institui norma de proteção à saúde, matéria de competência concorrente da União e dos Estados, não havendo impedimento constitucional à sua aprovação. No entanto, observou que as suas disposições são inconstitucionais, uma vez que a obrigatoriedade da medida constitui a ação governamental de competência do Poder Executivo. Por isso, uma lei de iniciativa parlamentar seria instrumento inadequado para instituí-la. Por considerar o tema relevante, a Comissão apresentou o substitutivo nº 1, que acrescenta a Dispositivo à Lei nº 15.478, de 2005, que dispõe, sob favorecimento pelo Estado, a doação de sangue de cordão umbilical e placentário para determinar que o governo estadual desenvolvações que possibilitem a realização do teste de zika e chikungunya em todas as doações de sangue. A Comissão de Saúde baixou a proposição em diligência à Fundação Hemominas, em 16 de 10 de 2019, para que a instituição se manifestasse a respeito das medidas nele determinadas. A entidade se manifestou contrária à aprovação do projeto de lei e justificou que não há apresentação do risco estimado da transmissão por transfusão e nem do seu impacto na saúde do receptor, ou seja, não são apresentadas evidências do risco estimado da transmissão até o momento, que suporta a necessidade dessa medida para o aumento da segurança transfusional. Assim, a Comissão de Médio jogou necessário promover a justa proposição para retirar os impedimentos mencionados pela Comissão de Constituição e Justiça quanto às ações de competência do Poder Executivo e, para compatibilizar seus dispositivos, as elucidações apresentadas pela Fundação Hemominas, contrárias à implementação de medidas sem a devida comprovação científica de sua necessidade. Desse modo, apresentou o substitutivo número 2, que altera a Lei nº 9.546, de 1987, que trata da realização de exames laboratoriais no sangue doado, por entender ser relevante incentivar ações que minimizem a possibilidade de transmissão de doenças pela transfusão sanguínea. Porém, avaliou não ser pertinente especificar em lei o tipo de teste a ser implementado em fase de eventuais mudanças no perfil epidemiológico da população e de emergência de surtos epidêmicos ocasionados por outros agentes infecciosos. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão Analisar, comunicamos que a aprovação do projeto em tela, bem como dos substitutivos apresentados, geram despesas ao erário, ao determinar a adoção de procedimentos novos pelo Estado, que incorrem custos, seja pela realização de novos testes, seja pela confecção e distribuição de material informativo. Nesse sentido, com o intuito de aprimorar o substitutivo apresentado pela Comissão de Saúde, de modo que a divulgação das informações possa ser feita de forma virtual, sem a criação de despesas, apresentamos o substitutivo número 3 ao final desse parecer. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.953 de 2018, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 3 a seguir redigido. Substitutivo número 3, acrescendo o parágrafo ao artigo 1º da Lei nº 9.546, 30 de dezembro de 1987, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames laboratoriais para o diagnóstico de síndrome de imuna e deficiência adquirida da doença de chá, da síndrome da hepatite B, por todos os estabelecimentos hemoterápicos do Estado a outros providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 1º da Lei nº 9.546, 30 de dezembro de 1987, o seguinte parágrafo único. Parágrafo único. Os estabelecimentos que tratam o CAPT disponibilizarão ao doador informações sobre as condições básicas para a doação, a importância de suas respostas na triagem clínica e os riscos de transmissão de doenças infecciosas pela transfusão de sangue. Artigo 2º, esta lei entre em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Leonidio. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Selim Citrocel. Selentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103.3c do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, a FENG, na pessoa de sua presidente, Sara Costa Félix Teixeira, pela oportuna contribuição aos debates sobre o futuro de Minas Gerais e da população mineira, feita através da publicação do trabalho intitulado Breve Análise das Contas Públicas, Passado, Presente e Futuro. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, a FENG, Rua Sergipe, 893, Bairro Savas, Savas, Belo Horizonte. Sala de Comissões, 28 de abril de 2023, deputado Selim do Citrocel. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento. Indaga os deputados e deputadas se alguma matéria a ser apresentada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.